Música Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, peço desculpas pela ausência com os vídeos, infelizmente não tá dando para editar e postar os vídeos, e agora vai ficar um pouco mais apertado, mas isso não quer dizer que o canal vai parar, pelo contrário, Agora sim que irei me comprometer com o canal, não como antes, mas os tutoriais irão continuar, em relação aos pets, a galera que tá me cobrando, também irão continuar, só tive que dar uma parada, mas até o momento, já tenho 3 pets em mente, o do E9, PES 2008, PES 2013, e possa ser que eu inicie o meu próprio pet para o PES 2017, Bom, mas o tutorial de hoje não é para isso, só quis deixar alguns avisos, para a galera que venha acompanhando o canal, no tutorial de hoje, irei iniciar uma nova série de vídeos, onde pretendo trazer jogos gratuitos que Astium disponibiliza, e hoje inicio com o básico, um tutorial muito simples, mas que pode tá ajudando a muitas pessoas, hoje iremos ver como instalar e criar a sua conta na Astium, vamos lá para o tutorial. Aqui no site oficial da Astium, iremos baixar o instalador, iremos aqui na parte superior direita, em Instale o Astium, logo seremos direcionados para uma nova página, e agora, iremos em Instale o Astium, aguarda, e salva em qualquer local, agora é só aguardar pelo termínio do download. Após o termínio, vamos até o local onde você salvou o instalador, no meu caso foi a área de trabalho, e agora iremos abri-lo, caso apareça essa mensagem, vai em Executar, aqui no instalador, vamos em Próximo, iremos deixar no idioma português Brasil, e irmos em Próximo. E por último instalarmos. Após o termínio da instalação, desmarque essa opção de Executar, para que não vamos direto para Astium, e vai em Concluir. E pronto, já estamos com Astium instalada no PC. Agora vamos abrir, você pode ver que já temos o ícone na área de trabalho. Bom galera, e agora irá iniciar o processo de instalação das atualizações, dependendo da sua internet, isso pode levar uns 9 a 10 minutos. No meu caso, minha internet não é das melhores, por isso irá demorar um pouco mais. Após o termínio da instalação das atualizações, vamos aguardar que Astium inicie. Depois de todo esse processo, entraremos nessa página, onde iremos logar em nossa conta, caso você já tenha, é só inserir o seu nome de usuário, e a senha, e pronto, você já terá acesso ao Astium. Mas para quem ainda não tem nenhuma conta, irei mostrar o passo a passo de criarmos uma. Poderíamos fazer isso de dois métodos, lá no site da Astium, ou aqui mesmo nessa parte de login. Na parte inferior dessa janela, vamos em criar uma nova conta, e é só aguardar. Nessa parte, aqui nessa primeira opção, é onde iremos colocar o nosso e-mail, lembrando que precisa ser um e-mail válido, que esteja ativo para podermos confirmar. Você irá inserir o seu e-mail duas vezes. Após ter inserido o seu e-mail corretamente, iremos digitar as letras do quadro. Após isso, iremos apenas concluir a conta, role a barra lateral, e aqui embaixo marque a opção de concordância, e vai em continuar. Bom galera, aqui nessa página, está pedindo para verificarmos o e-mail, exatamente por isso que falei que seria necessário de um e-mail válido. No meu caso, utilizei um e-mail da Google, o gmail.com, por isso irei usar o site da Gmail para ativar a conta. Lembrando que para quem utilizou o conta Hotmail, Yaro, Outlook, ou qualquer outro serviço de e-mail, é só entrar no site do servidor, e logar na sua conta. Agora, provavelmente será o primeiro e-mail enviado, é só entrar nele, e agora, dentro do e-mail enviado pelas Tion, iremos em finalizar cadastro. Logo você será direcionado para uma outra aba do seu navegador, onde irá mostrar que o seu e-mail foi verificado, e você já pôde voltar na Stion, para concluirmos o cadastro. Primeiramente iremos criar o nome de usuário, insira um de sua preferência, e que esteja disponível. Depois de saber que o usuário escolhido está disponível, crie sua senha. Insira novamente. Após isso, é só irmos em concluir cadastro, depois é só ir em confirmar, e agora aqui na aba de login, é só inserir aquele o seu nome de usuário, e a senha. E para entrar, é só ir em iniciar sessão, e agora é só aguardar. Galera, no meu caso a Stion abriu em segundo plano, por isso irei clicar no ícone que fica no canto inferior esquerdo, o ícone da Stion, e iremos entrar diretamente no programa. Bom galera, já estamos dentro da Stion, aqui temos várias ferramentas. Algo interessante de se falar, é que você pode saber, se um determinado jogo da Stion, irá rodar em seu PC. Essa é uma das coisas que irei usar em alguns tutoriais. Nessa aba Biblioteca, é onde iremos guardar nossos jogos, softwares, músicas e etc. Bom galera, outra coisa é que com a Stion, não iremos precisar de entrar no navegador, para acessar o site. Podemos acessar diretamente daqui da aba Loja, e aqui podemos estar comprando e baixando os jogos. Para acessarmos os jogos gratuitos, iremos aqui na barra de opções, em jogos, e gratuitos para jogar. E aqui você pode estar procurando algum jogo de sua preferência, e é só baixar. Bom galera, escolhi um jogo aleatório aqui, só para usar como exemplo, o jogo Race Home Racing Experience. Para instalarmos, iremos rolar até a parte de baixo, e iremos em jogar. Agora é só aguardar, e aqui é só iniciar a instalação, recomendo deixar nesse padrão, para que não haja dificuldade da Stion para localizar o jogo, e é só ir em avançar. E o processo de instalação, irá ser iniciado. Agora iremos aguardar pelo termínio. Depois disso, marque essa opção, para que não ocorra mais essa mensagem, e vai em concluir. E agora, iremos na aba Biblioteca, e em Jogos. E aqui está o nosso jogo, que acabei de colocar para download. E processo de download já foi iniciado, agora é só aguardar pelo termínio. Dependendo da sua internet, e do tamanho do jogo, isso pode levar minutos, horas ou até mesmo dias. Não irei mostrar depois da instalação do jogo, porque isso iria demorar muito, e quero soltar logo esse vídeo. Mas logo logo irei postar vários vídeos com gameplays de jogos daqui da Stion. Bom galera e é isso, podemos ver que temos o ícone de atalho da Stion, juntamente com o do jogo, que coloquei para download. E esse foi o tutorial, deixa o like nesse vídeo para ajudar, divulga essa nova série, e se inscreve no canal. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.